Viaje com a Obra de Maria para o 5º Encontro Internacional de Pentecostes na Terra Santa. Vamos celebrar ao lado de Padre Fábio de Mello, Padre Fabrício, Padre Arlon e Padre Reginaldo Manzotti. Saídas a partir de 11 de maio. Entre em contato e consulte os pacotes opcionais para Itália, Portugal e França. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Inscreva-se no canal.